Saudações de NerdBabaticers, depois de uma ausência porque tive cá o meu filho de se primeiro está ele, como vocês sabem, vamos então a Item Shop para o dia 18 de 10 de 2020. Recebemos então o Daredevil que fez parte do torneio e que agora chegou a Item Shop. Vou também falar umas coisinhas a mais, não é? Mas pronto, temos aqui um pouco de demolidor. Temos esta skin que tem um estilo alternativo, estilo cartoon. Ok, está nice. É uma skin que, sim, o Daredevil, não é? Mete Mordalk, o homem sem medo. Sentidos do radar. Portanto, vocês não conhecem, mas o Daredevil é cego, portanto ele é através dos sentidos que consegue então localizar. Temos também aqui os bastões estáticos do demolidor. Portanto, aqui também os estilos, não é? Tem dois estilos também. E temos aqui o Glider. Também é muito fixe. Também o Glider versão cartoon. Portanto, está muito fixe. Por 2200 febrores, vocês recebem aqui quatro itens e três deles têm estilos alternativos para cartoon, não é? Portanto, está muito fixe. Portanto, vou comprar esta conta, então, também o demolidor. E temos aqui também as asas do destemido. Portanto, aqui temos os itens aleatoriamente. Aí está. Muito fixe. Sentidos do radar. Eu vejo você. Agora o conjunto demolidor. Depois temos aqui os bastões. Temos aqui as asas do destemido. E temos aqui o demolidor novamente. Depois, também que saíram de volta. E é desse. Portanto, vocês já veem que este saiu durante a temporada. Aí foi quando apareceu o vulcão. Temos aqui a ave do sol, que agora tem estilos. Estilos todos. Eu acho que sim. Aqui tem máscara, aqui não tem. Estilo roxo. Portanto, está muito fixe. As asas igualmente. Aqui dois estilos. Portanto, temos aqui o que agora vale mesmo os 1200 febreiros. Temos aqui o item 11. E também tem aqui esta versão roxa. Portanto, aqui esta mochila. Também versão roxa. Portanto, são itens que vocês já conhecem. E o de saída, obviamente, durante este... Eu não sei se saiu também a picareta. Já a picareta não cá está. Ok. Temos aqui o conjunto completo. Águil do Dragão. Muito fixe. Depois, Cryptarion. Está de volta. 2.000 V-Bucks. Capurada 4. Outro segundo Terminals. Portanto, isto é um pack que faz também parecer com a Microsoft. Para um pack exclusivo da Xbox. Temos aqui em Vingança. Oblivro não vai ter o estilo de dourada. O estilo de dourada também fica muito fixe. Muito nice. Temos também aqui a raio. Também tem estilos. Tem com a máscara, tem com o chapéu e tem sem nada. Portanto, só ali com o cabelo apanhado. Muito fixe também. O samurai. Brilho de gelado. Ok. Nice. Temos o metaleiro. Muito fixe. Temos aqui o destruidor. Nice. Escudo Lamicórnio. Também. Também. Agora fixe. Lembrar que o seguinte tem vários estilos. Muito nice. Temos aqui o Sem Parar. Temos aqui o Taxi. Ok. Os Zombies continuam caro. Portanto, a partilha de carne em sal. E também um gacha corporecínio. Temos aqui o Meal Mall. Que tem também um estilo de alternativos. As picaretas dos packs estão disponíveis. Estão cá. Continuam cá. Portanto, durante algum tempo eu vou colocar para merecer. É a primeira vez que eu venho na loja. Mas comprem. Isto tem a ver com o Halloween. Machados sinistros. A Bruxa está à solta. Portanto, temos aqui este Emote. Muito nice. Eu não sei se comprei isto. Não sei se vou comprar ou não. Mas está cá. E temos aqui a nossa Kiko Picard. Este deu assim. E que vocês sabem que esta picadita também está fixe. Aquela Bruxa estava a dizer que tem muitas vezes o bug da transformação. E temos aqui a seguinte para árvores e vírus. Aqui pessoal. Eu vou comprar então. Coisa Bruxinha. Não é? Portanto, comprar. Desgatar. E vamos também comprar o Dardable. No pacote de demolidor. Porque pronto. Não é? Pois está. Desgatar. Muito fixe. Vamos então aqui a Store. Item Shop. Para o dia 18 de 10 de 2020. Vou comprar alguma coisa. Eu preciso dizer o meu código. Que deixo de agradecer. E fiquem bem. Próximos. Fiquem bem. E arrasem. Sobretudo agora na próxima semana. Que vai entrar o seu Nefresh. Para que esteja turma com vocês. E com os vossos. Não é tu eu? Kiss off. Arrasem. E sim. Se não estarem eu estou um bocadinho cansado.